Se você chegou até aqui, provavelmente estuda em tempo integral ou vai começar a estudar e tem vontade de se preparar melhor para a sua rotina. Nesse vídeo, eu vou compartilhar uma rotina completa para quem estuda em tempo integral. Não importa se você está na escola ou já está na faculdade, essa rotina vai te ajudar. Sabemos que estudar em tempo integral pode ser bem desafiador, mas com uma rotina bem estruturada, você vai poder alcançar os seus objetivos acadêmicos sem sacrificar a sua saúde e o seu bem-estar. A seguir, você vai encontrar uma sugestão de rotina completinha para você se inspirar e adaptar conforme a sua realidade e horários. Então, vamos ao conteúdo! Acorde cedo Defina um horário para você acordar que te dê tempo suficiente para você se preparar para o dia sem pressa. Uma boa noite de sono é essencial para a produtividade. Muitas vezes, quando a gente acorda com pressa, podemos nos sentir estressadas e ansiosas desde o começo do dia, o que pode afetar negativamente o nosso desempenho e bem-estar ao longo do dia. Uma forma de acordar com calma é estabelecer um horário para acordar que permita que você tenha tempo para fazer as suas coisas matinais sem se apressar. Se você costuma ter dificuldade em acordar cedo, tente estabelecer uma rotina de sono consistente, indo para a cama e acordando sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. Isso vai te ajudar a regular o seu sono biológico e tornar o processo de acordar mais natural e tranquilo. Tome um banho Começar o dia já tomando um banho refrescante para despertar completamente é ótimo. Tomar um banho revigorante pela manhã é uma excelente maneira de despertar e preparar o teu corpo e a tua mente para enfrentar o dia. O banho não é apenas uma tarefa diária, mas também pode ser transformado em um ritual de cuidado pessoal e relaxamento. Lave seus cabelos, use seus produtos favoritos e se prepare para o dia que está começando. Use um sabonete com óleo ou uma fragrância que você goste para deixar o momento ainda mais agradável. Hora de se vestir Coloque o seu uniforme ou look do dia para a escola ou faculdade. É muito importante se certificar na noite anterior que você tem esses uniformes e roupas limpas e se possível já deixe ela separada para facilitar a sua rotina matinal, que aí é só pegar e vestir. Isso é muito importante para quem estuda em tempo integral e não tem muito tempo a perder na rotina, não é mesmo? Use o uniforme respeitando sempre as regras da sua instituição. Arrume a cama Arrume a sua cama antes de sair. Não tem nada mais satisfatório que chegar em casa depois e a sua cama está toda arrumadinha para você só chegar e descansar. Além disso, começar o dia com esse pequeno gesto já vai fazer você se sentir muito mais produtiva e já iniciar o seu dia com um dever cumprido. Para manter a pele saudável e bem cuidada durante os estudos, é importante ter uma rotina de skin care simples, mas eficiente. De manhã, lave o seu rosto com sabonete facial suave, adequado para o seu tipo de pele. Assim você vai remover impurezas e oleosidades acumuladas durante a noite. Em seguida, aplique um hidratante leve que mantém a sua pele equilibrada e protegida ao longo do dia. Lembre-se também de usar um protetor solar para proteger a sua pele dos raios solares. Se você gosta e a escola permite usar maquiagem, opte por uma make leve e natural, com uma base leve ou BB Cream que não obstrua os poros, um pouco de corretivo nas áreas que precisam de um retoque como olheiras ou pequenas imperfeições, um blush suave nas maçãs do rosto, máscara de cílios e um gloss ou batom em tons neutros. O importante é se sentir bem e confiante com a make escolhida. Não deixe de tomar um bom café da manhã. O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, porque ela fornece a energia necessária para iniciar as atividades com disposição e vitalidade. Essa refeição é principalmente importante para você que estuda em tempo integral, já que ela contribui para o desempenho cognitivo, para sua concentração e bom humor ao longo das várias aulas e atividades acadêmicas. Certifique-se de incluir alimentos nutritivos como frutas, iogurtes, cereais integrais e proteínas magras. Acompanhe o seu café da manhã com um copo de água ou uma xícara de chá para hidratar o corpo após a noite de sono. Organizar a mochila para a escola ou faculdade é uma prática fundamental para garantir uma rotina mais eficiente e confortável. Ao levar somente o necessário, a gente evita o peso excessivo e facilitamos o transporte também. Verificar as aulas do dia anteriormente ajuda a preparar os materiais específicos de cada disciplina, evitando esquecimento. Utilize organizadores internos como estojos e isso vai ajudar muito a manter os materiais bem arrumados e de fácil acesso também. Além disso, inclua lanches saudáveis e uma garrafinha de água, porque isso é essencial para se manter energizada e hidratada durante as atividades. Ao manter a sua mochila toda organizada e leve, você pode aproveitar o dia de estudos com muito mais conforto e foco, garantindo uma experiência mais produtiva e agradável. Ao chegar na escola, preste atenção nas aulas. Prestar atenção nas disciplinas é muito importante. Faça anotações cuidadosas e escute atentamente aos professores. Assim você vai absorver melhor o conteúdo e vai facilitar a revisão posterior. Evite aquelas conversas paralelas e distrações durante as aulas. Mantenha o foco e aproveite ao máximo o tempo em sala de aula, inclusive para tirar dúvidas. Você pode ter certeza que fazer isso vai tornar os seus estudos bem menos cansativos e mais produtivos, permitindo que você compreenda de forma mais profunda os assuntos abordados. Na hora do almoço, não deixe de fazer uma refeição completa e saudável. Não importa se você almoça na própria escola ou volta para casa. O almoço é uma refeição crucial para quem estuda em tempo integral, porque ele vai fornecer a energia necessária para sustentar o seu corpo durante o restante do dia letivo. É essencial optar por uma refeição equilibrada e nutritiva, que inclua fontes de proteínas, carboidratos complexos, vegetais e gorduras saudáveis. Só evite alimentos muito pesados ou gordurosos, porque eles podem te causar sono e prejudicar o desempenho na parte da tarde. Prefira opções mais leves e de fácil digestão. Se possível, opte por uma refeição caseira ou o refeitório da escola, onde é mais fácil encontrar opções saudáveis. Lembre-se de se alimentar com calma e evitar comer apressadamente, porque a refeição também é uma oportunidade para descansar e relaxar. Não se esqueça de manter o seu corpo hidratado durante as aulas. Tenha com você uma garrafinha para beber água ao longo de todo o seu dia, principalmente no período da tarde, após o almoço, onde aquele soninho pode bater. A água vai te ajudar a ficar mais ativa. Os intervalos são momentos muito importantes também durante o seu dia, porque eles vão te proporcionar descanso e uma oportunidade para recarregar as energias. Aproveite os intervalos para se afastar dos estudos, mesmo que por alguns minutinhos, porque isso é muito importante para evitar a fadiga mental e melhor a concentração. Além disso, use esse tempo para se alimentar, garantindo que o corpo receba os nutrientes para sustentar seu desempenho. Coma o seu lanche de uma forma equilibrada, beba água e isso vai fazer você se manter nutrida e hidratada. Lembre-se de também aproveitar o intervalo para fazer uma breve caminhada ou fazer até algum alongamento, porque isso ajuda a relaxar a mente e o corpo, preparando você para uma volta mais focada e produtiva nos estudos. Após as aulas, reserve um tempo para praticar uma atividade física que você goste, mesmo que seja apenas alguns dias da semana. Pode ser uma caminhada, dança, yoga ou qualquer outra atividade que te traga prazer e ajude a liberar o estresse acumulado. Se exercitar é muito importante na vida dos estudantes, mesmo para aqueles que estudam integral. Encontre uma atividade que caiba na sua rotina e que você consiga realizar com constância. Em casa, tome um banho relaxante para liberar o estresse do dia e limpar o seu corpo. Se possível, coloque as luzes do ambiente mais baixas para já ir ajudando o seu corpo a se acalmar. Tire alguns minutos da sua rotina noturna para revisar alguma matéria e fazer os seus deveres do colégio ou da faculdade. Algumas vão preferir incluir esses estudos pela manhã antes de sair de casa. Também é uma opção. Veja o que fica melhor para a sua rotina. Fazer isso é muito importante para não acumular matérias e você sempre estar em dia com as suas obrigações. Planeje o dia seguinte. Tire alguns minutinhos para escrever no seu planner, agenda ou diário. Reflita sobre o que aconteceu no dia, o que deu certo e o que você vai fazer diferente no dia de amanhã. Anote as atividades e entregas que você terá no dia seguinte. Além de sempre ficar de olho em compromissos e entregas importantes. Ser organizado e planejar os seus dias vai te trazer muito mais calma e conforto na sua rotina. Opte por um jantar leve e nutritivo. Evitando alimentos pesados antes de dormir. Algumas pessoas preferem somente um lanche mais leve. Sinta o que o seu corpo pede e não deixe de se nutrir. Antes de deitar, não deixe de fazer os seus cuidados usuais com a pele. Passar um sérum e um hidratante adequado para o seu tipo de pele já vai fazer com que você acorde com a pele muito mais hidratada e bonita na manhã seguinte. Inclua alguns minutos de leitura antes de dormir. Eu recomendo já deixar o seu livro ao lado da cama para se lembrar desse hábito. Ao contrário do celular que pode deixar você ansiosa e desperta, a leitura antes de dormir vai te auxiliar no relaxamento. Evite o uso de celulares e computadores pelo menos uma hora antes de dormir para melhorar a qualidade do seu sono. E lembrando amiga que essa é apenas uma sugestão de rotina e você pode ajustar conforme suas necessidades e horários. O importante é sempre encontrar um equilíbrio entre os estudos, cuidados com a saúde e momentos de relaxamento. Com uma rotina bem estruturada, você vai estar muito mais preparada para enfrentar os desafios acadêmicos e alcançar todos os seus objetivos com sucesso. Um beijo e até a próxima!